MÚSICA MÚSICA Ma copine, moi n'ai pas maman, elle va s'abonner à quoi on ne sait jamais. Quand on a commencé à faire une vidéo, elle va s'abonner à notre tonton. Si vous avez le même abonné, on a CNPRO TV. Si vous avez le même abonné, on va s'abonner massivement à CNPRO TV. Si vous avez le même abonné, on va s'abonner massivement à CNPRO TV. Si vous avez le même abonné, on va s'abonner. Si vous avez le même abonné, on va s'abonner. Si vous avez le même abonné, on va s'abonner à la cuisine. Si vous avez le même abonné, on va s'abonner à la cuisine. Si vous avez le même abonné, on va s'abonner, on va s'abonner, on va s'abonner, on va s'abonner, on va s'abonner. On va s'abonner, on va s'abonner, on va s'abonner. Oi, bom dia. Oi, Karine e Yamado. Oi, Karine e Yamado. Onde está Karine e o amor? Seu que você está aqui, você está aqui? Desculpá-se, Karine, mas você está aqui. Você tem que fazer uma cozinha interna entre nós. Então, se inscreva no canal e se inscreva no canal. E a uma vez que, a um bom dia a apresentado esse vídeo, e esse vídeo que tem muito fólico, mas eu tropeço para conhecer Angola, como eu geralmente assisti a meses. Olha só, né, exatamente. Essa receita para gente ficar aqui. Quero que tem que ir para vocês. Como estão aqui, eu tenho que ir para você. Então, você tem que ir para você. A parte dessa, você está presente, você está convidindo a um show para você, você está em convidados, você está em convidados. Você está em convidados. Em convidados. e eu entrei o nosso gratuito, que eu saquemos com a nossa equipe, com isso a nossa reunião para dividirmos com a sua vida. Agora, é muito obrigado a todos, nós vamos todas as coisas muito importantes, outra força qu'a gente. Eu acho que a gente pode explicar isso extraçando seu nome, mas também é um nome na propriedade. No, não... Mãe já soube... Eu sou a Juliane... A gente pensou em sua vida, Eu queria tudo, tudo isso. Eu queria tudo. Eu queria tudo, mas com ela. Eu queria tudo, eu queria tudo, eu queria tudo. Eu queria tudo, eu queria tudo, eu queria tudo. Eu queria tudo. Esses são as filhas, eu queria que não somos filhas. Eu somos filhas que estão lá, eu vi o garotinho, não sei se assim. Se fosse tudo, não sei se que estávamos a filha, eu vou para você. É o que está comissância O que está comissância? Nós visitamos com o povo de Sog. Quando nós visitamos o povo de Sog. Com a Broaddor. Vou ser um homem que soube de Sog. E do que a gente quer dizer? Isso é um homem que trouxe em Chechny. Em Ancien, Chechny. Ele não sabe isso. Quando a gente tem o time de Lecce, a gente é que é o homem. Então, eu falei só o povo. Ele tem um homem. Meu pai é um homem. E era um homem. Meu pai é um homem que ele realmente escolheu. Ele se escolheu neleino depois. As razões estão aqui no site Shaka. O Banda Teatre, há quanto tempo e o Banda Teatre faz? O Banda Teatre a 20 anos. já faz 20 anos. O Banda Teatre é muito jovem, quando a Danda Teatre, a reuni na Crosimba, ele estava a reuni na Crosimba, depois construímos o nosso grupo, Depois, eu tinha quase passada. Eu tinha coxetei na primeira aula, eu tinha que ir embora de teatro, eu tinha que ir embora de teatro. Eu ia continuar de teatro, depois eu ia fazer a classe, eu ia continuar, eu ia continuar a universidade, eu ia continuar a hoteleria. Eu ia estar à teatro, eu ia iniciar a minha classe, obviamente, eu tinha que ir embora dele, eu ia ocupar simba. Depois, eu ia continuar com os que a gente lá. Eu estava trabalhando atrás do mesmo tempo, Então, nós trabalhamos no grupo SINARC, durante 9 meses, nós trabalhamos com o meu trabalho E o SINARC, depois nós decidimos fazer o grupo Tchaka para o ISSA O grupo Tchaka para o GIF, nós trabalhamos em TVS AN, em Telecatholique, nós viajamos Nós trabalhamos com o Bumbashi, nós trabalhamos com o CEDE Eu tenho um trabalho para mim, mas eu posso dizer que isso faz 20 anos que nós temos O que foi que nós tínhamos com o CEDE? Você faz o CEDE? O que aconteceu? Nós temos um trabalho para o CEDE e a pessoas com o CEDE Que deveriam ter o CEDE Porque eles precisam ter a sempre que os que falam para o CEDE E eles precisam ter a resposta para o CEDE A relação à realistas, eles precisam ter essa a ação Porque eles precisam ter a CEDE know Eu tenho que fazer uma opção de uma série de filmes que eu fiz uma série de filmes que eu fiz um film. Então, desde 2011, eu tivemos uma série de filmes de Lubumbashi, e isso é que eu tenho que fazer uma série de filmes que é um filme de filmes. Mas eu tenho que fazer um filme de filmes, mas eu tenho que fazer um filme de filmes. O que é que você fala? Ok. Porque você faz uma classe, que você não tem seus papis, porque você também não tem a visão. Porque você tem uma visão com muito tempo. Antes de ter uma retraítação, como uma mulher, eu prefiro que eu trabalhar com uma chênh, que eu sou um mér, que você tem uma nova. Então, eu apresento o jornal, então, você tem uma visão com a visão, então, você tem uma visão com a visão com a visão, então, você tem uma visão com a visão. E tenho a humildidade e se ter uma formação. Mas eu trabalho em função. Eu preciso de uma formação de formação. Tem a capacidade de formação no time, para trabalhar nas salles rapidas e nas e nas funções. Tem a gente que tem uma sala de salles rapidas e nas suas funções. Depois de 15h até 16h depois, A porra é que tu tens a quatro anos. E nós temos que na verdadeira ser devido depois, como você quer fazer o melhorário, como os pais. Nós temos que ver em casa porque quando eles lutam, temos que se tornam. É então, nós temos que pagar a papel de salão da Póra. Só que eu tenho que pagar uma chambre de salão, e tem até 300. E são 1,000. A gente tem a gente que faz. Segura tudo em casa para fazer, Eu acho que ele poderia fazer uma entregar a moda e não vai ficar com 10 filmes. Isso é muito bom. Mas ela não vai ficar com o que se torne, se tem que ficar com o que tal. Sim, se torne a ter a postagem do que a gente se torne. Ela tem que ficar com ele em 10 filmes, é que a gente fica com ele, ela tem que ficar com eles filmando assim, mas então ela vai ficar com o que acontece, mas deve ser o que querendo pelo mundo, E a uma pessoa que quer dizer que é normal, é uma realidade, e a uma pessoa poderia vir. Eu acho que é uma pessoa que não tem o tempo, essa é uma pessoa que não tem o tempo. Mas não tem o que eu tenho. E é preciso fazer isso para que eu tenha um filho que a gente tem que ter. A verdade, a minha mãe está no solapê por mim, mas não é muito. Porque eu não tenho a mão, eu tenho a mão de mim. Porque a minha mãe está no solapê. Porque você não quer que a minha mãe vá me lá. Você não é muito bom, ela está no solapê. Porque eu acho que a cada vez que você vai ao longo prazo, você vai ao longo prazo. Então, quando você tem que ficar sozinha de Soudan, você tem que ficar sozinha de balão da coluna, você vai se torcer com o shot em uma foto do chat. Você vê que tem que ser uma telecomunica de TIAO, que você sabe que a gente está fazendo as outras coisas que você está fazendo ao mundo do mundo. Então, eu gostaria que tem que ser uma telecomunica de TIAO, porque você tem que ter uma telecomunica de TIAO. Eles ficaram com o mundo e a vontade de me consertar que a gente não consegue ficar com a gente. Lorenzenza sabores após o mais o pedido que ela faz atender e que a gente donna. Para evitar que as pessoas não conseguem me kümmertar e ter os paisdescais que elas precisam saber. Mas no mundo tem tudo, você chegou a um tempo de 건강уда, Porque eles estão com implosso que fazer uma mente mal. Porque nesse momento eu estava com isso. Eu costumo estar aqui no canal. Me costumo ter de ver started. Mas podemos imitar a vida. Mas estamos comendo. Somos, nós somos irmãos, irmãos e irmãos... São irmãos, irmãos? Ou seja, as escas às barajas do mundo morado. A morte de sua família é saudável. mas não é concluir que nós não temos nada E a palavra que nós nos sozinhos épargnava nestaque-feira eu com certeza que nós temos um ano que nós nos declaramos é que nós nos queridos é que nós nos sozinhos nós temos uma sede que nós nos sozinhos e nos priões temos que nós nos confiores e que nós nos sozinhos nós nos confiores é que nós nos confiores que nós nos confiores é que o meu trabalho é que a filha machado que é a filha machado a filha machado que ele morreu e se não morreu porque a realidade é tão importante em frente a fonteu tu sabes que a gente quer que chasse da RDC para que as mulheres serem assurados é muito difícil as mulheres são tão gros e o resto da família é muito difícil, é não fácil isso é realmente difícil mas com Deus e o mais que os outros e o mais que eles falam de forma que eles falam 突然mos quando eles falam mas eu tenho uma experiência porque essa é a mania ela não tem muita peça é a mania depois eu compreendi que tem uma pessoa Eles têm vontade de fazer a pergüência de nossa vida. Há que eu sei que ela é confia. Desde que eu compreva ela, ele pode ter a pergéывismo. Não, não! Nós estamos em paciência para isso porque a perg融a mas. A primeira vez que nós temos uma pergada sobre essa história. A primeira vez que nós temos a pergada com a pergada. A pergada, nós temos a pergada a pergada de seus homens. Nós nós temos que ter a pergada para a gente. Nós temos que ter falhas de risas de irmos. Você toma minha verdadeira. Você compõe que nós temos que irmos em casa. Obrigada, obrigada, obrigada. E é pra cá! Eu confia em mim, que eu isso mesmo. Eu venci nunca mais nós ninguemos o gosto mesmo. Eu não tenho o gosto desse zambuco. Mas eu quero dizer que você vai lá fora do seu corpo. A comida o seu corpo querendo. Quer dizer que você vai lá fora dele, quando você vai lá fora dele. Você vai aqui, seu corpo, você vai lá fora dele. Você vai lá fora dele. Que herói! É, você vai lá fora dele! Eu deixei e chegamos lá e pegar o papo de casa! O telefone, o telefone... O meu lado, você vai ter confiança. Você compreende? Você vai ter confiança. Você vai ter confiança. Um dia, ele vai ter. Ele vai ter uma espécie de afetamento. Ele vai ter a espécie de afetamento. Ele vai ter uma espécie de afetamento. Ele vai ter um dossiê, um estroca, um estroca. Então, nós estamos fazendo isso para descobrir. Para descobrir isso. Ok. Muito obrigado. A gente tem que fazer isso. muito muito a change muito sexo acatio miss unha luma saliotai alô liquis a bambina cima comissão bassa me alco se saco viz nefti macamos o avos ala fonte sara for muito penis ala donk dos ata o fim na tetra nata ea loba de loba loba tetua canata ea cena cama zambina bavina bisou mawanda beza na Eu quero dizer que você está aqui. Eu quero dizer que você está aqui. Eu quero dizer que você está aqui. Tem uma distracção, tem um... Exatamente. Mas você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Então, muito obrigado por ter uma olhada. Você continua com a olhada. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Nós estamos aí. Nos Estados Unidos são todos os que você está aqui. Então, eu queria agradecer você. Você vai comandificar você e convidá-los aqui. a gente se vê depois. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. os marcos eu vou ter a minha vida e eu mandei um pão a gente sobrou pra estar aqui lhe o bando a manchou eu fiz um pão eu vou fazer isso a gente que não fazendo a risada em uma pessoa a gente que tá lá a gente que tá aqui ela está Eu estou fazendo uma língua, mas é uma língua. A língua é uma língua com complicações, mas é uma língua com o língua. A língua é uma língua com bicarbonate. A língua é uma língua com o língua. Vamos avançar na língua. Eu fiz a língua e limicarbonate. Então, a gente vai colocar o bicarbonato. Aqui eu vou fazer a vermelha, um bicarbonato. Depois, a gente vai colocar uma espécie de piscina. A gente vai colocar uma espécie de tomate, uma aia e a aia. A gente vai colocar uma espécie de piscina. A gente vai colocar uma espécie de piscina de piscina de piscina. Você quer analisar a uma dasvação de uma dasvação de uma dasvações de uma dasvações. Então é assim que vocês vão apresentar aqui e a Amy Gomes. Mas não se esqueça que você pode ter um pedido para desenvolver sua dasvações de uma dasvações. Mas, nós vamos dar a responsável a dasvasso de uma dasvações. Certo. A pessoa que está fazendo isso não é bom para a sua saúde. Está bem para a doença a doença, ou está que tem para a doença de uma dasvações. para evitar uma massa Stroba que se faz mio para simparar irá um selerio, maravilha, ferro e tomates They will also do messes e lixo assim então, então vamos começar a fazer isso Essa mitcha depois vamos fazer isso Agora se não virar me pôr de NYC Depois vem a melar as olhas Vai ser a melar as olhas O sombra eu por amar sei Com a melar a melar a melar a melar a melar na melar Se ver com a melar na melar É só isso isso aqui que é pequeno, porque ele é um barco que tem sozinho, como é que ela já tinha eu a um barco, então, quando eu sei que ele foi a barco, ele me pôde para mim, ele me pôde para que eu estou a um barco, e para que eu a um barco e a uma espalda, e a um barco que eu tenho mais aqui, eu quero que eu estou a barco. Então, aí eu estou a barco aqui, eu estou a barco aqui, então eu estou a barco aqui, mas é o bonito mas a a lenda é o que você pode fazer o lenda é o que você pode pegar para que o colar o lenda o o o o O lambi angu sokoli angu O toboli angu O tobola O bimi se basalite na ye Basalite bimi Jona wana iza mafuta na ye Iza bim, ila mabede Tan o tobola to bimisa Na kuespiki anota o na wabanda Batum sou, o sali bongo sokoli O tse nan zungo, o tseka mungu wa muke Mungu ma pipili, o lambi may wane ka Oki esili Melelo loko atokumi na mkula lilo Você pode comer também. Uma coisa que você quer comer um pouco. Então, você pode comer um pouco, um pouco de limbo, um pouco de limbo, um pouco de limbo, um pouco de tomate. Então, você pode comer um pouco, mas isso é muito bom. Mas, você vai pegar uma expectativa. Você pode comer bem. Você pode comer um pouco mais você pode comer. eu não vou fazer isso aqui eu vou fazer isso aqui então eu gostaria e vou fazer isso aqui e o amor de nós aqui é uma coisa é isso que a gente de nós foi que a gente que foi em Holanda eu estava aqui Nathalie aqui para os Estados Unidos e o meu pai de Paul aqui é o FBT então meu amigo meu amigo Número 1, Mariana da Bissau. Então, você tem que fazer o sombra. Sai, se vê em 2º. Mas sempre é assim. Se tiver um sombra, Miriam Omar e Cristian, professor Edizo da Universidade do Carolina da Etats Unidas. Aqui eles estão com os que eles vão ter bloqueados. E então como vocês estão aqui, aqui vocês estão aqui. Obrigado, senhora. Ficou aqui. Eu vou preparar para fazer a limba. Quando você tem a limba, você vai me dar a limba. Aqui, você vai me dar a limba. Aqui, você vai me dar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer isso quão eu estou, e é só para ligar, porque eu estou ficando bem. Você pode fazer tudo o termina, a torno de tensão, o cancê, o estomago. E isso pode ser feito de algumas coisas como a Η. Então, você pode fazer tudo bem, Sua a sua matucação. Você não vai conseguir nada. Você pode fazer tudo o que faça. Vamos lá. Como é bom. Como é. Aqui eu estou com o que eu vou fazer. Aqui eu vou colocar o chocolate. Também eu vou fazer um pouco de chocolate. Quando eu vou pôr-se, eu vou pôr-se a comida. Quando eu vou pôr-se, eu vou pôr-se a comida. Eu vou pôr-se a comida. e aí e a pôr de chão se torne o salão 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 porque ele está no salão se torne o salão se torne o salão se torne o salão e a um salão está só se torne o salão se torne o salão se torne o salão mas a um salão para que vocês tenham bem a proposta, porque as pessoas que não tenham essa aqui. Então, temos que fazer a pele com a proposta para sentir-se a mal. E, vamos tirar esses aqui. Se calcular, mas o tempo que não sei, você sabe, mas que não é que a mal você está na linda. Vamos passar em 4 cilis. Para isso, vamos passar em 4 cilis. O qual é o meu senhor é um cilis? Se um bisle, você tem que ser fechado. Se você olhar, você pode ficar com o frério. E tem que sermos um cilis. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.